A CIDADE NO BRASIL Que taliço Miguel vambora Miguel Miguel é bom essa cagada valer a pena hein Vambora cara, porra Miguel? O que de fato aconteceu com Miguel? Ninguém sabe isso, ele sumiu Simplesmente O que é isso? Eu voltei, Miguel? Ele voltou minha gente Eu fui abduzido e sequestrado Pela população alienígena do centro da terra O que que você tá falando? Tô falando do nosso próximo filme É, não ficou legal não né? Ih Rodrigo, eu achei que era Ana Maria Fala do filme, tô logo pra postar Fim, história de superação Onde é que você tá seu maldito? De luta pela vida De como cada um tá nesse mundo por uma missão E fala Quem quer isso? Esse filme vai acabar com a minha carreira Vai esguicho! É lama E merda também, eu botei um pouco de merda também pra dar uma liga É o centro da terra né André? O que vocês acham que tem lá? Sorvete? Mesmo que eu quisesse tirar ele do meu filme Eu não poderia Como assim? Ele me fez assinar um contrato vitalício Pega aquele contrato pra eu rotear fogo Nesta merda! Eu quero que você investigue uma pessoa Você quer que eu dê uma investigada nele e ele desapareça Ou que eu dê uma investigada e ele não ande nunca mais? Como é que tá Miguel? Tá maluco! Agora você tá do meu lado, você tá correndo perigo Eu percebi né? Quem são vocês? Oi Anitta, seu nariz tá ótimo assim Não mexe nesse nariz de novo não Meu Deus, vocês não percebem que o maluco toma conta da situação? Socorro! Help me! Help me! Help me! Help me! Fernando, o que é isso? Um garoto no Insta Vem falar que eu tô igual fofão Nada a ver, mas eu ri Eu tô igual fofão